011 SP, certo? Madrugada, você está na sintonia, estamos aqui no Clube Glória, festa Black Tape. Meu parceiro Max B.O., certo? Acabei de trompar, vai mandar uma ideia, se liga aí. Se liga, King, invadindo a madrugada, tá tudo bem, a vontade aqui, social quem e quem é, sabe, eu sou da Coab. Vou rimando e a galera já sabe que o B.O. tá chegando com o DJ King, direto da Leste, não tem teste. Vamos que vamos, parceiro, até o sol raiar, você pode chegar, social, na câmera, conectado. Eu tô com esse DJ que é meu aliado, sempre com a gente, sempre preciso, vai instrumentalizando as palavras que eu improviso. É isso aí, DJ King, vamos que vamos, da Leste a Norte, na sintonia nós. Lá do Leste, lá do Norte, no centro da cidade, certo? 13 de Maio, festa Black Tape na sintonia. No Clube Glória, fazendo mais um capítulo da história. Salve Rapa! Boa, Zorro! 011 SP, na sintonia. Bate 11!